Olá, meus amigos! Eu estou aqui por um motivo muito importante, que é a isomeria ótica. Vamos conversar sobre o que é a isomeria ótica, o breve histórico, a ocorrência, quando ocorre a isomeria ótica, o que é um mesocomposto, o que é um destrógeno, um levógeno, uma mistura racêmica, qual é o número de isômeros quando você pega aquela molécula lá no vestibular. Ou seja, meus amigos, aula bem completinha sobre isomeria ótica e você não pode perder. Eu dedico essa aula à minha sobrinha Jojo Perdigão, do Marista São Luís, aqui da cidade de Recife. Tá certo? Jojo, um grande beijo do titio. Vamos comigo! Então, eu começo com a pergunta, o que é a isomeria ótica? A isomeria ótica é um caso particular da isomeria espacial, onde os compostos têm a mesma fórmula molecular. Mas, nesse caso da isomeria ótica, eles vão desviar o plano de luz polarizado para lados opostos. Aí você me pergunta, o que é o plano de luz polarizado? Vamos lá! Primeiramente, essa luz que a gente recebe, a luz solar, por exemplo, a luz de uma vela, a luz de uma lâmpada, é uma luz que a gente chama uma luz policromática. Percebe que a luz é uma manifestação de ondas eletromagnéticas que vibram em todos os planos. Por exemplo, aqui nesse esqueminha, veja só, aqui temos uma luz chamada de luz incandescente. Essa luz, ela vai vibrar em todos os planos, não é não? Ou seja, ela vibra nesse plano, vibra no plano horizontal, no plano vertical, não é? Ela vai vibrar em todos esses planos. Como é que a gente representa essa luz policromática? Ela pode ser representada assim, dessa maneira, não é? Ou seja, você vai ter uma dupla seta, não é? Outra dupla seta indicando outro plano de vibração, outra dupla seta e mais uma dupla seta. Formou o que? O que? Um asterisco, boa! Esse asterisco vai representar exatamente uma luz policromática. Mas veja só, existem objetos que podem transformar essa luz policromática em uma luz monocromática. Por exemplo, esse prisma aqui, que ele é chamado de prisma de Nicol, em homenagem ao Nicol. O que acontece? O prisma de Nicol, ele é capaz de filtrar essas vibrações múltiplas da luz polarizada e só permitir a passagem aqui, ó, de um único plano de luz polarizada, certo? Ou seja, isso é o plano de luz polarizada. Percebe que é semelhante a um laserzinho, não é? É uma luz que a gente vai chamar de monocromática, que ela só vai vibrar, não é? Em um sentido, certo? Em um plano, na verdade. Então, veja só. Percebe que se tivermos, então, uma luz polarizada, aqui eu vou chamar de plano de luz polarizada, não é? A gente vai representar esse plano de luz polarizada como só uma dupla setinha dessa. Nesse caso, eu escolhi, tá? A vertical. Veja só. Se essa luz polarizada passar por uma amostra, não é? E se houver desvio desse plano de luz polarizada, aqui eu vou representar o primeiro desvio, o desvio para a direita, tá certo? Olha lá. A gente representa assim, ó. Pode acontecer desse desvio acontecer para o outro lado, para a esquerda, não é? Representamos dessa forma. Ou pode acontecer de a amostra ter esse plano de luz polarizado passar pela amostra, a luz polarizada passar pela amostra e não sofrer desvio. Então, nesse caso, temos essa representação. Pois bem, existem compostos, não é? Existem compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas eles conseguem desviar o plano de luz polarizado para lados opostos. Logo, eles são isômeros oticamente ativos, não é? Nesse caso, a convenção da isomeria é o seguinte. Se desviar para a direita, não é? Convencionou-se chamar isso de um desvio positivo. Por exemplo, imagina que desviou para a direita de 30 graus. Eu posso dizer que esse desvio do plano de luz polarizado foi de 30 graus e foi para a direita. Portanto, eu tenho o quê? Um isômero oticamente ativo. Esse isômero oticamente ativo, ele recebe o nome de dextrógero. Ou seja, o que é um isômero oticamente ativo dextrógero? É aquele que desvia o plano de luz polarizado para a direita. Desviou para a esquerda, temos um isômero oticamente ativo levógero. O isômero oticamente ativo levógero vai desviar o plano de luz polarizado para a esquerda. Então, aqui eu vou colocar também, ó, menos 30 graus. Tá certo? E pode acontecer de o isômero não desviar o plano de luz polarizado. Podemos chamar, nesse caso, de o isômero oticamente inativo. Então, I, O, A, isômero oticamente ativo. I, O, I, isômero oticamente inativo. Tá certo? Então, veja só o que é a isomeria. A isomeria é quando a gente tem, primeiro, composto com a mesma forma molecular, né? Eles são parecidíssimos. Mais um vai desviar o plano de luz polarizado para a direita e outro para a esquerda. E quando é que ocorre a isomeria ótica, meus amigos? A cara da isomeria ótica é o que a gente chama de assimetria. A ocorrência da isomeria ótica. Tio Perdiga está dizendo para você que para ter isomeria ótica tem que ter o quê? Assimetria. Essa assimetria pode ser cristalina ou molecular. Daí eu paro. Parou, parou, parou. O que é a assimetria? Veja só. A assimetria é algo que não é simétrico, não é? A assimetria vai ser algo que não é assimétrico. E o que é algo simétrico? Algo simétrico, por exemplo, esse apagador aqui. Ele é simétrico ou assimétrico? Ele é simétrico. Por quê? Porque ele tem um plano de simetria. E o que é um plano de simetria? É quando a gente pega um objeto, a gente fatia ele e o lado da direita é igual ao lado da esquerda. Logo, esse apagador é o quê? Simétrico. O que seria algo assimétrico? Por exemplo, esse tênis. Esse tênis aqui, né? De Artuzinho, meu filho, percebe que esse tênis é um tênis assimétrico. É um objeto assimétrico. Por quê? Não há um plano de simetria. Não dá pra você partir esse tênis e o lado da direita ficar igual ao lado da esquerda. Não é? Por isso que... Por isso que espécies que são assimétricas geralmente têm uns pares, ó. Por exemplo, se esse sapatinho aqui se olhar no espelho, o que é que ele vai ver? Esse outro sapatinho. Pronto. Seriam, por exemplo, seria o caso de duas moléculas, né? Onde essas duas moléculas, elas são isômeras, não é? Elas são muito parecidas. Uma é a imagem da outra, mas elas não são superponíveis. Se eu tentar colocar um em cima da outra, não dá, né? Aqui tem a cavinha e aqui... A cavinha não, né? A covinha, sei lá. E no outro lado tem a covinha diferente, não é não? Percebe que esse tênis aqui representa um objeto assimétrico. Então, vamos lá. Aqui, ó. Esse cisne aí. Esse cisne, ele é assimétrico ou assimétrico? Se você disse que era assimétrico, errou. Por quê? Porque se você fatiar ele aqui, ó. O lado da direita é igual ao lado da esquerda. Logo, esse cisne é simétrico. Eu estou conversando sobre simetria e assimetria porque isso é a base da isomeria. Tá certo? Por exemplo, esse pendrive. É simétrico ou assimétrico? Ele é simétrico porque se você fatiar aqui, o lado da direita é igual ao lado da esquerda. Aqui, ó. Se você fatiar aqui, esse lado é igual ao outro lado. Aqui já é o quê? Simétrico. Não admitiria a isomeria se fosse molécula, né? Para ter isomeria ótica, tem que ser o quê? Assimétrico. Por exemplo, se isso aqui fosse uma molécula, teria isomeria ótica? Não teria isomeria ótica porque ele é assimétrico. Como assim? Se você fatiar aqui, ó, o lado da direita é igual ao lado da esquerda. Para ter isomeria ótica tem que ser o quê? Assimétrico. Diferente. Por exemplo, deixa eu ver... Essa pedrinha aqui. Essa pedrinha aqui, ela é simétrica ou assimétrica? Ela é assimétrica, não é? Porque ela é toda irregular. Ou seja, se eu partir ela no lado da direita, vai ser igual ao lado da esquerda. Não é? Logo, essa pedrinha, se fosse molécula, admitiria a isomeria o quê? Ótica. Vamos agora mais para a química. Vamos lá. Essa molécula aqui, né? Esse modelo molecular está representando o carbono fazendo hibridização SP3, não é? Ligado a quatro ligantes, sendo que é azul, verde, vermelho e a bolinha, não é? Aí eu pergunto para você. Esse composto aqui, essa molécula é simétrica ou assimétrica? Há alguma maneira de você dividir e o lado da direita ficar igual ao lado da esquerda? Não, porque se você dividir aqui, ó, aqui é vermelho e aqui é azul. Se você dividir aqui, aqui é vermelho, aqui é verde. Então, não há maneira de você dividir essa molécula e o lado da direita ficar igual ao lado da esquerda. Logo, essa molécula é assimétrica e tem isomeria ótica? Tem. Ou seja, vai ter um outro composto parecidíssimo com ele, tá? Que, mas na verdade, não vai ser o mesmo composto. É um outro composto. Logo, eles são isômeros. E se esse composto se olhar agora, né, no espelho, o que é que ele vai ver? Ele vai ver exatamente essa molécula, meus amigos. Isso seria o caso de eu ter um isômero de estrógero e um isômero levógero. Por quê? Ó lá, um é a imagem especular do outro. Por exemplo, se você botar aqui um espelho no meio, essa molécula se vê, não vai formar essa, não é? Vê, azul com azul, vermelho com vermelho, bolinha de hidrogênio com bolinha de hidrogênio e verde com verde, não é não? Uma imagem especular do outro. Aí você diz, mas tio, sabia a mesma molécula? Não é não! Seria o caso de um seu de estrógero e outro levógero. Eu vou provar pra você que não é, quer ver? Quando eu tentar sobrepor, ó, verde casou com verde, bolinha de hidrogênio com bolinha de hidrogênio, mas aqui, ó, tá o vermelho com azul. Você percebe que não tem maneira de você casar elas? Ou seja, são imagens especulares não superponíveis. Esse é o que eu chamo de... Isso aqui é um exemplo dos isômeros, um de estrógero e um levógero. Meus amigos, se esse isômero desviar o plano de luz polarizado para a direita, ele vai ser o de estrógero, não é? Por exemplo, mais 30 graus vai ser o de estrógero. Esse aqui vai ser o levógero, não é? Menos 30 graus. Se você fizer uma mistura equimolar dos dois, por exemplo, um mol por litro de um, um mol por litro do outro, né? 500 ml e um mol por litro, 500 ml e um mol por litro. Se você misturar, certo? Você tá fazendo uma mistura equimolar, não é isso? Você vai ter moléculas que desviam para o lado, mais 30 graus. Moléculas que desviam para o outro, menos 30 graus, de estrógero, levógero, sendo que a mistura equimolar não vai desviar o plano de luz polarizado. É o que a gente chama de mistura racêmica ou racimato. Então, peraí, tio Sadia, revisa comigo. Eu tenho o de estrógero, eu tenho o levógero. Eles são chamados, quando são imagens especulares um do outro, são chamados de enantiômeros ou antipodesóticos. Então, se a questão te perguntar o que é um enantiômero ou antipodesóticos, são moléculas que são imagens especulares umas das outras. Elas não são superponíveis, portanto, são isômeros, e elas desviam o plano de luz polarizado em mesma intensidade, sendo que um para a direita e um para a esquerda. E a mistura dos dois? A mistura dos dois vai formar a mistura racêmica, que é um isômero oticamente inativo por compensação externa, ou seja, algumas moléculas vão neutralizar o desvio das outras moléculas e vice-versa. É a mistura racêmica. Não é fácil? É tudo de bom. A isômeria ótica é tudo de bom. Então, vamos lá. Vamos sistematizar. Vamos para o quadro. Veja só. Aqui temos o seguinte. A ocorrência da isômeria ótica é o quê? Tem que ter a simetria. Essa simetria pode ser de duas formas. Cristalina, alguns cristais diferentes de algumas substâncias, e pode ser também a simetria molecular. Para a gente é mais importante a simetria molecular. A simetria molecular, por sua vez, para ter a simetria molecular, vamos ter um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? É aquele carbono que está hibridizado em quê? Bora, showzinho, em SP3. Se ele está hibridizado em SP3, showzinho, o que é que ele faz? Ele faz quatro ligações simples, não é não? Para ele ser assimétrico, o que é que precisa? Ele tem que estar ligado a quatro ligantes. R1, R2, R3, R4. Em que R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4. Ou seja, eles têm que ser diferentes entre eles. Então, para ter a simetria molecular, que no caso, tendo a simetria molecular, tem a isomeria óptica, temos que ter um carbono assimétrico. Mas só o carbono assimétrico? Não. Podemos ter uma simetria molecular sem ter carbono assimétrico. E aí eu vou para dois casos. Compostos cíclicos e compostos alênicos. Como assim? Vamos lá. Percebe que aqui, ó, nesse composto, é o composto que eu chamo de um composto alênico. Ele é derivado do aleno. O aleno é o mais simples dos alcadienos. Percebe que aqui eu tenho duas duplas, então ele é um dieno, não é não? Essas duas duplas aqui, ó, elas estão em carbonos vizinhos, não é? Então, isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que esse composto, nesse composto, pode haver isomeria se esses ligantes forem diferentes. Ou seja, vermelho, bolinha, azul e bolinha. Logo, esse composto é todo assimétrico. Você percebe que se eu cortar ele aqui, um lado não vai ser diferente do outro? Ou seja, se a questão perguntar para você, a isomeria óptica só existe em compostos em que há carbono assimétrico, é falso. Carbono assimétrico não, porque esse composto aqui, ó, ele não tem carbono assimétrico, porque o carbono assimétrico é esse aqui, ó. É o carbono hibridizado em quê? Em SP3, formando quatro ligações simples. Isso é o carbono assimétrico. Esse composto, ele não tem carbono assimétrico e admite isomeria óptica. Quer ver? Olha lá. Quer ver, ó? Percebe que esse isômero aqui, ó, esse outro composto é o isômero dele, não é não? Por quê? É a imagem especular do outro, mas não é superponível. Portanto, eu posso dizer que eles são antipodaisóticos ou enantiômeros, não é não? Um é a imagem especular do outro, mas não são superponíveis. Se esse desviar o PLP, plano de luz polarizado, de mais 30 graus, esse vai desviar de quê? De menos 30 graus. São antipodaisóticos ou enantiômeros. A mistura aqui, molado, os dois, como é, como é, como é? Como é a chamada? Boa mistura racêmica ou racemato. A mistura racêmica ou racemato é o isômero oticamente inativa. É inativa por quê? Por compensação externa. São moléculas que neutralizam o efeito das outras moléculas. Sistematizando, temos o seguinte. A simetria molecular pode ocorrer também em o quê? Em o quê? Compostos alênicos. E pode ser também em quê? Olha esse composto aqui. Um composto cíclico. Veja como é mais linda, como a química é bonita. Veja só. Olha esse composto aqui. Não tem maneira de você dividir esse composto. E o lado da direita fica igual ao lado da esquerda, porque o azul está na frente aqui e o azul está atrás. Esse seria, por exemplo, se fosse cloro. O cloro, né? Seria o quê? Seria o trans. Lembra aí da isomeria cis e trans, né? Seria o trans 1,2 de cloro ciclobutano. Não é não? Percebe que esse composto aqui vai ser assimétrico. Se você partir aqui, o lado da direita não é igual ao lado da esquerda. Se você partir aqui, nunca vai ser. Tá certo? É um composto assimétrico também. Ou seja, pessoal, se a questão disser para você, a isomeria ótica só existe em compostos, né? Em que há carbono assimétrico. Isso é falso. Eu posso ter assimetria sem ter carbono assimétrico. Tá claro? Nesse caso aqui, composto fechado, em que há ligantes diferentes aqui. Compostos cíclicos com ligantes diferentes. Tá certo? Ou então compostos halênicos. Vamos lá? Vamos para o quadro? Vamos sistematizar? Vamos embora. Olha lá. Compostos halênicos e pode ser também em compostos ciclicos. Em compostos cíclicos. Em compostos cíclicos. Tá certo? Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai estudar alguns casos da isomeria ótica com carbono assimétrico, com dois carbonos assimétricos, com carbonos assimétricos equivalentes. Tá certo? Vai ser a próxima etapa. Vamos lá. Então vamos para as possibilidades. Primeira possibilidade, trabalhando aqui com esse ácido, que é o ácido lático, ou então o ácido 2-hidroxipropanoico ou ácido alfa-hidroxipropanoico. Veja só. Percebe que esse ácido tem um carbono assimétrico, não é não? Esse carbono aqui ligado a quatro ligantes diferentes. Colocamos o asterisco para indicar a simetria. Ah, carbono assimétrico ou quiral. Carbono assimétrico ou quiral. Tá certo? Lembra que esse quiral, esse qui, vem do latim de mãos, né? E a mão, a nossa mão é totalmente assimétrica. Tá certo? Mas vamos lá. Percebe que, suponha que esse ácido, que é o ácido lático, ele, devido ao carbono assimétrico, ele conseguisse aqui desviar o plano de luz polarizado de um ângulo alfa igual a 30 graus. Então veja só. Quais são as possibilidades? Possibilidades desse alfa. Esse alfa que é igual a 30 graus. Temos duas possibilidades. Ou o alfa vai ser positivo de mais 30 graus. Ou o alfa vai ser negativo de menos 30 graus. Desviando para o lado positivo, temos o destrógero, chamado de destrógero 1. Desviando para o lado negativo, o sentido anti-horário, temos o levógero, chamado nesse caso, de levógero 1. Ou seja, temos um isômero oticamente ativo, outro isômero oticamente ativo. Se fizermos, por exemplo, uma mistura equimolar desses dois isômeros, temos exatamente a mistura, a mistura chamada de mistura racêmica. Então a mistura racêmica vai ser um isômero oticamente inativo. Tá certo? Percebam, meus amigos, que esses isômeros aqui, eles diferem apenas no desvio do plano de luz polarizado. As propriedades físicas e propriedades químicas são as mesmas. Com exceção dessa mistura racêmica. Essa mistura racêmica, ela tem, por exemplo, temperatura de ebulição diferente desses dois compostos, desses dois isômeros, para você ter uma ideia. Tudo bem? E outra coisa interessante é que a mistura racêmica, obviamente, ela não vai desviar o plano de luz polarizado. Perceba que a mistura racêmica, ela é considerada, de fato, um outro isômero. Vamos para o caso agora com dois carbonos assimétricos diferentes. Veja só, aqui temos, nesse caso, o ácido 2-cloro-3-hidroxisucínico ou 2-cloro-3-hidroxibutano-dióico. Não é não? Perceba o seguinte, esse carbono está ligado a hidrogênio, que é diferente de cloro, que é diferente da carboxila, que é diferente de toda essa parte do composto. E esse outro carbono está ligado a hidrogênio, carboxila e hidroxila e toda essa parte. Ou seja, são carbonos distintos, eles são assimétricos, são. Mas os ligantes aos quais eles estão ligados são ligantes diferentes. Então eles desviam em planos diferentes, em intensidades diferentes. Por exemplo, se esse aqui desviar alfa, se esse aqui promover um desvio alfa, igual, por exemplo, a 30 graus, eu posso supor que o outro vai promover um desvio beta só para fins didáticos. Imagina esse beta sendo, por exemplo, de 15 graus. Vamos lá. O que vai acontecer? Quais são as possibilidades? Veja só. Se esse alfa pode ser positivo e beta positivo, então teríamos 30 graus com 15 graus, dando um total de 45 graus, portanto teríamos o primeiro isômero auticamente ativo, que eu vou chamar de destrógero 1, porque o desvio foi positivo. Aqui agora, 30 graus negativos, com 15 graus negativos, temos um total de que? menos 45 graus, temos então o primeiro o que? Levógero, que eu vou chamar de levógero 1. Próximo, por exemplo, alfa de mais 30 graus e o beta agora negativo de menos 15 graus. Vai dar um total de que? Vai dar um total de mais 15 graus. Temos, por exemplo, um outro destrógero. Eu vou chamar isso aqui de destrógero 2. E aqui agora, alfa de menos 30 graus, beta de mais 15 graus. Temos um total de que? De menos 15 graus, portanto, um levógero 2. E aí, meus amigos e amigas, a gente conta quantos isômeros auticamente ativos? 4. Temos o que? 2 destrógeros e 2 levógeros. E aí, o que acontece? Se fizermos misturas equimolares desses dois destrógeros, o que a gente vai formar? Valendo o meu Big Big? Boa! Temos o racemato ou mistura racêmica. O que é a mistura racêmica? É um isômero auticamente inativo por compensação o que? Externa. E temos aqui um outro racemato, uma outra mistura racêmica, que é o que? É um isômero auticamente inativo por compensação externa. Portanto, faz parte também do conhecimento da química orgânica você calcular o número de isômeros. Mas existe uma formulazinha que é o seguinte. Veja só. Para calcular o número de isômeros, vai ser a fórmula de Vanthoff. Vai ser assim, o número de isômeros auticamente ativos vai ser igual a o quê? Dois elevado a N, em que N vai ser o número de carbonos assimétricos. E o número de isômeros auticamente inativos vai ser igual a o quê? Dois elevado a N sobre dois. Ou seja, vai ser a metade, certo? Essas formulazinhas são chamadas aqui, ó. São em atribuição ao Vanthoff. Ao querido Vanthoff. Não é não? Então, vamos lá. O que acontece, ó? Aqui temos o seguinte. Para a gente calcular quantos isômeros auticamente ativos. Número de isômeros auticamente ativos, se eu só tenho um carbono assimétrico, vai ser igual a o quê? Número de isômeros auticamente ativos vai ser igual a dois elevado a primeira, dando um total de dois. No caso, é o destrógero e o levógero. E aqui vai ser o quê? Número de isômeros auticamente inativos. Vai ser igual a o quê? A metade de dois, que é um. Não é? Que foi a mistura racêmica. Não foi fácil. E aqui? Vê se não bateu. Aqui você vai fazer, ó. Número de isômeros auticamente ativos vai ser igual a dois elevado a quanto? Não são dois carbonos assimétricos? Então, dois. Então, dando o quê? Quatro. E quais são eles? São esses aqui, ó. E o número de isômeros auticamente inativos vai ser a metade desse valor, que é exatamente dois. Tá certo? Percebe que essas fórmulas, essa formulazinha, essas duas formas, na verdade elas servem quando a gente tem carbonos assimétricos diferentes e quando a gente tiver carbonos assimétricos iguais. É o próximo caso para a nossa aulinha acabar. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora para o caso em que há dois carbonos assimétricos equivalentes. Aqui nesse ácido, dois, três de hidróxido succínico ou dois, três de hidróxido butanodioico, também chamado de ácido tartárico. Veja só, meus amigos. Esse carbono aqui está ligado a quatro ligantes. Hidrogênio, hidroxila, carboxila e esse outro ligante. E esse carbono também, hidrogênio, hidroxila, carboxila e esse outro ligante. Então percebe que eles são carbonos assimétricos? São. Mas eles são carbonos assimétricos aqui, equivalentes. Por quê? Porque estão ligados ao mesmo tipo de ligante. Ou seja, veja só, se eu afirmo que eles desviam o plano alfa aqui, o plano de luz polarizado nem um desvio de alfa igual a 30 graus, esse também iria desviar com o ângulo de 30 graus. Didaticamente, vamos chamar disso de alfa 1, alfa 2 com esses desvios. E quais seriam as possibilidades? Poderíamos ter aqui, alfa 1 de mais 30, alfa 2 com mais 30 dá o quê? Mais 60 graus, desvio de 60 graus. Menos 30 graus com menos 30 graus dá o quê? Menos 60 graus. Destrógeiro 1, temos aqui o quê? O levógeiro 1, não é? Agora, mais 30 graus com menos 30 graus dá o quê? Zero. E aqui, menos 30 graus com mais 30 graus dá o quê também? Dá o quê? Dá zero. Percebe que aqui, ó, temos o que a gente chama de mesocomposto. Perceba que o mesocomposto é o quê? É um isômero oticamente inativo, mas por compensação interna na molécula. É diferente nesse outro caso, ó, da mistura racêmica, que ele é um isômero oticamente inativo por compensação externa, se eu fizer uma mistura equimolar, não é? De dois enantiômeros. Aqui não, ó. Aqui perceba que eu tenho uma isômeria oticamente inativa por compensação interna. Tá claro? Então perceba, meus amigos, temos na isômeria ótica o seguinte, né? Temos que focar no carbono assimétrico, mas também na possibilidade de existirem moléculas, né? Onde há isômeria ótica, mas são moléculas assimétricas que não têm um carbono assimétrico. Tá certo? As questõezinhas relativas à química orgânica, elas vão te fornecer estruturas para você contar a quantidade de carbonos assimétricos e, por exemplo, dizer o número de isômeros oticamente ativos, oticamente inativos. É você revisar também o que é um mesocomposto, o que é, por exemplo, uma mistura racêmica e também um diastereoisômero, que seria um diastereoisômero. Por exemplo, eu poderia considerar aqui, ó, o destrógero que desviou 45 graus com o destrógero 2, eles são isômeros, são, mas eles não são imagens especulares uns dos outros. Então, é o caso dos diastereoisômeros. Então, três coisinhas que você precisa memorizar. O que é um diastereoisômero, o que é um enantiômero, o que é um mesocomposto. Aliás, quatro, né? Falta também a mistura racêmica. Tá certo? Fora isso, o cálculo, né, da quantidade de isômeros e aí fechou. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Espero que essa aula tenha ajudado você a entender o fantástico mundo da química orgânica, da isomeria. Tá claro? Então, perceba que para complementar essa aula, em próximas aulas, a gente vai conversar um pouco sobre a nomenclatura CAN in Gold Prelogue, ou seja, a nomenclatura RS para os compostos da isomeria ótica. Tá certo? Foi bom estar com vocês. Até a próxima e não esqueça! Você é show! Tchau! 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 Tchau!